Música Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Filipenses 4, versículo 11 Quando chegamos a um ponto de contentamento, não nos incomodamos com o que outra pessoa possui ou não possui. O contentamento nos impede de nos definirmos de acordo com os valores do mundo. Ficamos satisfeitos através de Deus, em quem sabemos que temos tudo o que precisamos. A vida eterna é o mais importante de tudo. Vamos orar por você. Caro Deus, agradeço por estar totalmente satisfeito contigo. Você preencheu todas as lacunas e vazios na nossa vida. Eu sei que nunca encontrarei contentamento neste mundo, apenas em ti. Oro para que mais e mais de seus filhos também percebam isso, Senhor. Em nome de Jesus, oro. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri